A assinatura de acordo entre entidades deverá abrir novas portas para o mercado de carne bovina brasileira. Aquela carne é melhor do que uma carne que não tem o selo. Veja na série História Farsul as conquistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado nesses mais de 20 anos de trajetória. No quadro Farsul pelo interior, o programa do Senar que já ajudou a capacitar centenas de produtores de leite no Estado. Veja ainda porque três propriedades na região central do Rio Grande do Sul são consideradas referência na pecuária. Hoje muitas atrações, um programa muito especial. A presença de Jorge Freitas, Os Monarcas, Cristiano Quevedo e Harold Pérez. João Luiz Correia, Enio Medeiros, Uche Barbaridade, Volmir Matins, Grupo Minuano, Expedito Abraão, Germano Fogaça e Laureci, Os Novos Garotos, Paulo Fejó e o grande Chiru Missioneiro. O sistema Farsul em Campo está no ar. Música 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 Olá, hoje a série História Farsul entra na década de 90, período de criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul. Nesses mais de 20 anos de trajetória, o cenário RS já mudou a vida de milhares de pessoas que vivem no meio rural. Acompanhe na reportagem. Música Solo Fértil, campo sustentável e qualidade para quem vive do suor da lavoura. Um trabalho árduo e diário, debaixo de sol ou chuva. Música Nos últimos anos, as propriedades se modernizaram e se tornaram referência em gestão rural. Os pequenos agricultores também conseguiram dar passos importantes, receberam suporte técnico, qualificação e incentivo para voltar a estudar. Mas nem sempre foi essa a realidade. Na década de 70 e 80, o Brasil rural sofreu a falta de oportunidades, investimentos e principalmente de renda. Famílias inteiras foram para a cidade em busca de um recomeço. Muitos jovens não conseguiram seguir a produção no campo e simplesmente abandonaram a zona rural. A mudança foi desenhada com a chegada de novas perspectivas e o fortalecimento de instituições voltadas ao trabalho do homem rural. Em abril de 1993, nasceu o SENAR-RS. Entidade focada em profissionalizar, integrar e melhorar a vida de quem se dedica ao campo. Nós tivemos a felicidade de ver o nosso legislador constituinte entendendo essa importância de criarmos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que eu tive a satisfação de implantar aqui no Rio Grande do Sul, a época de presidente. E acho que isso foi, para nós, uma coisa que eu sempre valorizo e valorizo muito. São quase 200 cursos oferecidos todos os anos, com ações de formação profissional e social. O SENAR trabalha em parceria com os sindicatos rurais. O que parecia distante ou até impossível, hoje faz parte da vida de muitos pequenos agricultores. Saber ler e escrever. O SENAR-RS já formou mais de 25 mil adultos, através do programa Alfa. Trabalho reconhecido pela Unesco e pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. Toda vez que a gente faz uma intervenção na vida de uma pessoa, e uma intervenção para beneficiá-la, é claro que a gente se gratifica muito. E quando nós vemos que todos os anos nós temos pelo menos 100 mil pessoas passando pelos nossos treinamentos, imagina o resultado que isso dá no meio rural. Do SENAR gaúcho surgiu o primeiro programa de ensino em agricultura de precisão. Técnicas e práticas que diminuem os custos e aumentam a produtividade. Outra ação de sucesso é o programa Jovem Aprendiz. Criado em 2005, qualificou até agora mais de 2 mil jovens entre 14 e 24 anos. Os cursos são práticos, ministrados por instrutores do SENAR-RS. O trabalho é itinerante e as ações acontecem no campo, local de atuação do produtor rural e do trabalhador. O mais humilde, o mais qualificado, envolvidos na produção primária, formados, instruídos, apresentados a tecnologias pelo SENAR, é extraordinário. Garantir o próprio sustento, com gestão, eficiência e principalmente uma vida melhor. A parceria que nós temos com os sindicatos rurais e, por consequência, com o produtor, que é o nosso mantenedor, é muito grande. Nós estamos aqui para atendê-los ao produtor e ao trabalhador rural. Por isso que temos que estar atentos sempre às necessidades deles. É isso que o trabalho do SENAR-RS busca levar para o campo. Não perca no próximo capítulo da série História Farsul, as mobilizações em Brasília que marcaram a trajetória e os rumos do agronegócio brasileiro. Na última quinta-feira, a Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo do Legislativo realizou na Assembleia Gaúcha uma audiência pública para debater a telefonia móvel no meio rural. O objetivo é buscar avanços na legislação e na implementação da telefonia e da internet na zona rural do Estado. Ficou definido que, no ano que vem, os parlamentares deverão formar uma subcomissão para tratar do assunto. De acordo com a Anatel, a partir do dia 31 de dezembro, passa a vigorar a resolução, estabelecendo que todos os municípios deverão ter disponibilizado o sinal de telefonia fixa, num raio de até 30 quilômetros, a partir do limite da área urbana. No Rio Grande do Sul, a operadora Oi é responsável por efetivar esta resolução. Em 2013, operadoras, agências reguladoras e Ministério Público firmaram um termo de ajustamento de conduta, visando a melhoria nos serviços. Mas de lá pra cá, pouca coisa mudou. A Farsul cobrou mais efetividade das resoluções emitidas pela agência reguladora. As notícias do Sistema Farsul em Campo fazem uma primeira e justa pausa. É hora de música. Fique com a gente. Bom dia, gente. O Sistema Farsul, que há muitos anos está no rádio, levando a notícia pra você, amigo do campo, estamos agora também na televisão. Em dois meses, programas, viajamos várias cidades e apresentamos vários nomes da nossa música gaúcha. Quero aproveitar pra agradecer a diretoria da Farsul, por nos dar a oportunidade de mostrar a nossa cultura pra todo o Brasil, através do Argo Canal e também da TV Pampa. Nesse final de semana, um especial dos grandes nomes que dissilaram nesses dois meses aqui no Sistema Farsul em Campo. A parte musical do Sistema Farsul em Campo, onde tem a presença hoje do missioneiro Jorge Freito, um grande cantor que representa as missões. E depois, alegria, contagiante, um dos maiores nomes da nossa música gaúcha, Os Monarcas. Tudo isso a partir de agora. Eu fui criado no campo e os pirilampos me deram luz Quando eu cantava pelas coxilhas naquela terra da Santa Cruz O meu coração de potro daquele povo já sente falta Ando louco de saudade de uma morena lá de cruzada O meu coração de potro foi criado sem esporas Hoje volta pra querência, pra casa onde você mora Eu te dei meu coração, te juro não tenho outro Anda manso de saudade, oh meu coração de potro Vai meu coração de potro Vai meu coração de potro Vai meu coração de potro E diz pra aquela morena Que nascemos com cruz O meu coração de potro O meu coração de potro foi criado sem esporas Mas hoje volta pra querência, pra casa onde você mora Eu te dei meu coração, te juro não tenho outro O meu coração de potro é criado sem esporas E diz pra aquela morena E diz pra aquela morena Que nascemos um pro outro vai meu coração de potro, vai meu coração de potro, vai meu coração de potro e diz pra aquela morena que nascemos um pro outro após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil o gaúcho micro para o norte e do norte mudou o perfil deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado este é o Brasil de bombacha é a saga da raça guerreira nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras só quem parte é quem sabe da dor de deixar o seu pago e sua gente as lembranças rebrotam ao redor só o forte consegue ir em frente nos peçuelos vão laço de afeto e a honra de ser o que são os centauros das bandas do sul povo o corpo criado em galpão este é o Brasil de bombacha é a saga da raça guerreira nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras este é o Brasil de bombacha é a saga da raça guerreira nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras ao chegar no tornão de seu gosto vão semeando alegria e respeito o trabalho em seguida dá fruto e o fruto é um consolo pro peito mate quente ou mate gelado chimarrão ou então tererê os costumes vão sendo mesclados no país com sotaque de tchê este é o Brasil de bombacha é a saga da raça guerreira nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras este é o Brasil de bombacha é a saga da raça guerreira nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras o Sistema Farsul e Campo na parte musical vão ter a presença de dois nativistas grandes vencedores de festival Cristiano Quevedo e Aaron Perich aparelha uma dupla conhecida em todo o Brasil e depois a presença do grande fandangueiro o grande João Luiz Correia meu compadre é meu parceiro e me garante a pata coada seja pra um tiro de laço seja pra uma gineteada no rigor destes caminhos no bate das madrugadas um vai escorando o outro e a amizade é confirmada buscando sonhos iguais ao trote no corredor as mágoas ficam pra trás coragem vem defiador quem tem amigo bem sabe conhece bem o valor por isso conta comigo compadre por onde for lá se vão os companheiros aparelha tá formada é a estampadora o grande e a cavalo pela estrada lá se vão os companheiros aparelha tá formada é a estampadora o grande e a cavalo pela estrada vamo eu e o meu compadre se espalhando por aí e firmando na esbarrada quando tem que decidir dois centauros do rio grande dois campeiros de valor sustentando pelo braço a bandeira tricolor buscando sonhos iguais ao trote no corredor as mágoas ficam pra trás coragem vem defiador quem tem amigo bem sabe conhece bem o valor por isso conta comigo compadre por onde for lá se vão os companheiros aparelha tá formada é a estampadora o grande e a cavalo pela estrada lá se vão os companheiros aparelha tá formada é a estampadora o grande e a cavalo pela estrada lá se vão os companheiros aparelha tá formada é a estampadora o grande e a cavalo pela estrada a tropa vinha estendida pastando no corredor eu empurrava a culatra também fazia o fiador um bagual gordo e delgado ar espicor coveador que se assustava na estaca da sombra do maniador Enquanto existir cavalo mais bravo que um tempo coral nós vamos andar gineteando no louco dos animados aí que eu me refiro abre a cancha e vamos chegar canta o verso nem corramos é brabo a vida dum taura que só trabalha de peão diz uma leve e despara debaixo de uma cegão meu bingo só deu-lhe um coice escondendo a cara nas mãos saiu sacudindo do doze e cravou o focinho no chão sentei levantar o freio mas era tarde demais eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás errando cebóia cerca e cruzou pro lado de lá parecia uma tormenta cruzando em maçã barã Se enganchava nas esforas Sobre a volta do pescoço Cortando o couro com pelo Tirando o lasca de rosto Naquele inferno danado Bomguei pro meu cebolão Regulava quatro e pico Numa tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Berrando o cepo e a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em Maçambará Dá uma passadinha em São Luiz Gonzaga Na Boçoroc Santiago do Boqueirão Saímos no Maçambará E na volta vão por Itaquina Senti a força do vento Me arrancando dos arreios E aquele bicho Parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso e de confiança Contaria de padrão Pois honro o nome Que carrego e orgulho De ser meu Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Berrando o cepo e a cerca E cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando no Paraná Estamos de volta pra fazer aquele giro pelas querências do Rio Grande É o quadro Farsou pelo Interior Zé Camaral O que é que você traz pra gente hoje? Olá pra você Olá Sara Olá a todos que acompanham O Sistema Farsou em Campo Na última semana Jaguari recebeu mais uma etapa Do Fórum Permanente do Agronegócio De onde virão os terneiros O evento sempre traz cases de sucesso Para estimular outros produtores A soja avança com força Na metade sul do estado Região marcada historicamente Pela pecuária Frente as mudanças O Fórum Permanente do Agronegócio Etapa de onde virão os terneiros Tem como proposta Estimular os pecuaristas A permanecer na atividade Com eficiência reprodutiva do rebanho Estamos há dois anos trabalhando Desde que iniciou Esse aumento da lavoura de soja Enfim Com isso nós queremos criar uma Não uma resposta Mas principalmente criar um alerta Que a pecuária tem que também Ela tem que se aperfeiçoar Ela também tem que ter o mesmo carinho Que a agricultura de precisão teve A primeira parte do evento Aconteceu com um dia de campo Os participantes puderam acompanhar Os trabalhos desenvolvidos em três propriedades Nos municípios de Jaguari e São Vicente do Sul A genética está muito avançada E hoje é uma das grandes conquistas Que nós temos Em apresentar touros de grande categoria Mesmo para pequenos produtores Na Fazenda Sossego O investimento em touros de alta qualidade E alimentação dos animais Serviram de exemplo Eu comecei investindo em genética Em touros de alta genética Bem manejado Alimentação Anejo e sanidade E melhoraia de campo Na agropecuária Santa Terezinha O foco foi a prenhês de novilhas E hoje eu já estou conseguindo Visualmente agora Com elas com Cria-UPR Eu já tenho 60% delas Ciclando já Entrando em si novamente A última visita do fórum Aconteceu na agropecuária Corticeira Reconhecida por priorizar A alimentação dos animais Em campo nativo 90% do nosso gado é criado a pasta Campo nativo Eu chamo muito O pampa gaúcho Nós valorizamos demais o campo Valorizamos demais A limpeza do campo O aumento da demanda Por carne bovina Tem pressionado o sistema produtivo A buscar alternativas Para suprir as demandas do mercado E assim Produzir mais E melhor Mesmo com grandes desafios Enfrentados pelo setor O melhoramento genético Tem contribuído E muito Para qualificar a carne gaúcha Se por um lado A gente ainda tem Problemas nutricionais Por exemplo Existem animais passando fome No outro extremo Nós temos Tecnologias de ponta Já sendo aplicadas Hoje Nós temos condições De calcular o DEP Estimativas de valor genético Para embriões O embrião nem foi implantado Na uma vaca E a gente já tem condições De saber Assim com bom grau De precisão Qual vai ser O valor genético Desses animais O Fórum Permanente Do Agronegócio Do Sistema Farsul Contribui para atualizar Os produtores Das novidades No setor produtivo E resgatar Atitudes simples Mas que fazem Toda a diferença No resultado final Acompanhe agora A agenda Com outros eventos Termina neste domingo A décima quinta-feira Regional Industrial E agropecuária De Erechim E também O 31º Rolantier Internacional E Feira Agropecuária Do Vale do Paranhana Segue até quinta-feira A 38ª Exposição Agropastoril Industrial Comercial Comercial e Cultural De Rio Grande E vai até o dia 25 de novembro A Feira do Pêssego O evento acontece No centro de eventos Da Vila Nova Na zona rural De Porto Alegre O programa Leitec Daí eu inventei Aumentar a produção Para ter mais retorno Fazer um tipo Não mais só como tirar leite Fazer Vamos dizer assim Tipo profissional A alternativa Encontrada pelo produtor Veio através do programa Leitec Do Senar RS Que oferece capacitação Aos trabalhadores rurais Proporcionando maior segurança No comando da propriedade Inserido em 36 municípios O programa já atendeu 476 propriedades rurais Dividido em módulos Com temas essenciais Para o bom rendimento Da atividade Adriano Que participou Do programa Leitec Notou a diferença Após aplicar Os conhecimentos No plantel A gente acompanhava Algumas palestras Que a gente ia Então muitas vezes Os palestrantes falavam Que a gente tinha Que respeitar O manejo de passo Como teria que ser E nunca aplicava Na propriedade Então a partir Desse programa A gente começou Com o acompanhamento Do instrutor Na própria propriedade Ele mostrou Então para a gente O diferencial E a gente viu Um resultado muito grande O programa é dividido Nas seguintes etapas Diagnóstico Da propriedade leiteira Avaliação De resultados E diagnóstico Gestão Da propriedade leiteira Manejo E fertilidade Do solo Manejo Da terneira E novilha Manejo Da vaca seca E em lactação Reprodução E melhoramento genético Manejo Sanitário De bovinos De leite Ordenha E qualidade Do leite Nutrição De bovinos De leite E produção De forrageiras É o conjunto De ferramentas Que a gente Dá para o produtor Primeiro que é a gestão A gente tem que saber Quanto é que está custando O litro de leite Para o produtor Não basta a gente Querer reivindicar O leite Que se pague mais Se a gente não sabe Hoje quanto está Custando o nosso leite Cada vez mais A gente está preocupado Com o produtor E por isso que a gente Fez o Leitec Para levar para o produtor Essas informações Essas capacitações Para que nós possamos Ofertar um leite Cada vez mais Com uma melhor qualidade Criado há dois anos O programa é oferecido De forma gratuita E atende grupos De até dez pessoas Os interessados Podem solicitar Mais informações Nos sindicatos rurais De cada município Ainda falando no leite Na última quarta-feira Representantes da Farsul E de outras entidades Do setor Protocolaram Na Assembleia Legislativa Gaúcha O projeto de lei Que regulamenta O transporte E a venda Do produto no Estado O projeto Elaborado pela Secretaria Da Agricultura E por outros Representantes da cadeia leiteira Deve tramitar Na Assembleia Em regime de urgência Sistema Farsul Em campo Abre espaço agora Mais uma vez para a música E já volta com outras notícias Obrigado vocês Que estão mandando um e-mail Para o nosso programa Sistema Farsul Em campo Agradecemos o fundo do coração E agora para você Amigo do campo O homem da agricultura Um nome muito forte Para vocês que gostam Aquela música autêntica Enio Medeiros E depois O balanço deles Do Tchê Barbaridade A noite Tudo era um breu A luz Das infernos do infinito Somente sob o sustento De um catre vazio Dava corda No relógio Uma coruja cheia espantando os cavalos A cachorrada Uiva quebrando o silêncio E uma pulga chega pedindo pousada Acampada nos peleios do tereiro Sou caseiro Caseiriando Eu caseireiro Nos ranchos Nas fazendas Onde eu ando Sou feliz Por ter nascido Aqui no sul É fazer parte Desse queiro Do Rio Grande Agora vamos Sou caseiro Caseiriando Eu caseireiro Nos ranchos Nas fazendas Onde eu ando Sou feliz Sou feliz Por ter nascido Aqui no sul É fazer parte Desse queiro Do Rio Grande Me reviro Perco o sonho E vou pensando Em tesouros Caso de assombração Um galo canta Se dormiu Não sei se ouviu Ou pingo o bairro Ele inchando no galpão Ou tira leite A vaca estranha Senta as patas Galinha a pouco Reclamando Seu pinhão Pego o sogueiro Dou jeito Na recolhida Nem tive tempo De tomar Meu chimarrão Sou caseiro Caseiriando Eu caseireiro Nos ranchos Nas fazendas Por onde eu ando Sou feliz Por ter nascido Aqui no sul É fazer parte Desse querido Rio Grande Sou caseiro Caseiriando Eu caseireiro Nos ranchos Nas fazendas Onde eu ando Sou feliz Por ter nascido Aqui no sul É fazer parte Desse querido Rio Grande Guardei os pilas Que sobrou pra borracheira Pois não sou de dar bobeira E me atraquei no chinareto Chega da medo Quando eu entro numa cascária Chego tirando lasca E tudo que vier eu bebo E nesses dias não foi nada diferente Já passou pela minha frente Uma China gadeiuda Dessas que o Jaime já definiu No buchincho Que quebra um corincho E vivem na madrugada Me deu uma olhada Me deu uma olhada Pra sair no rastro dela E a culpa fazendo lastro Me deixava corajoso Sou pegajoso Quando gosto do machanga E no jogo do amor Só ganha quem é manhoso Sem segredo Nas changas da madrugada Quando eu gosto Eu pago E não afroço Nem por nada Sem segredo Nas changas da madrugada Quando eu gosto Eu pago E não afroço Nem por nada Guardem os pilas Que sobrou pra borracheira Pois não sou de dar bobeira E me atraquei no chinareto Chega na medo Quando eu entro Numa tascada Chego tirando lasca E tudo que vier eu bebo E nesses dias Não foi nada diferente Já passou pela minha frente Uma China gadeiuda Dessas que o Jaime já definiu No buchincho Que quebram o curincho E vivem na madrugada E isso que o quejava E tem tanta Todas cores É quem é dona E o corpo Não quer ter porona Que traz água Na garganta Me deu uma olhada Pra sair no rastro dela E a culpa fazendo lastro Me deixava corajoso Sou pegajoso Quando gosto Do machanga E do jogo do amor Só ganha quem é manhoso Sem segredo Das changas da madrugada Quando eu gosto Eu pago E não aflouço Nem por nada Sem segredo Das changas da madrugada Quando eu gosto Eu pago E não aflouço Nem por nada Nesse programa especial Estamos apresentando Vários nomes Da nossa música hoje Agora Mais dois grandes nomes Volmir Martins Um grande trovador Grande cantor Também apresentador De programa Ele que tem aquele ditado Ataca as éguas Salvador E depois O balanço gostoso Aquele vocal maravilhoso Do grupo paranaense Grupo Minuano Na campanha Eu me acordo Com um galo Velho cantando De um bricheio A vaca mansa Na estrebaria Betando E a porcada No chiqueiro Bate a fome E vai loucando Eu tiro o leite Das vacas E os bichos Eu saio tratando Antes de clarear O dia Meu chimarrão Tô tomando Campeiro de amor e fé E o sol me encontra De pé No rancho Onde eu tô morando Dinheiro e gado No campo E um corpo Gordo pra banha Deus que abençoe A vida Do povo Lá da campanha Dinheiro e gado No campo E um corpo Gordo pra banha Deus que abençoe A vida Do povo Lá da campanha Nem bem o sol Mete a cara Puxo um pingo Embussalado Bem pra frente Do galvão E deixo Bem aperado Saio cortando As coxilhas De chapéu velho Tapeado Sobre o verde Do capim Eu olho O céu azulado Me basta Pra eu ser feliz O campo E o perno Do gado A cuscada E os piazinhos E a prenda Pra os meus carinhos Mateando No meu costado Dinheiro e gado No campo E um corpo Gordo pra banha Deus que abençoe A vida Do povo Lá da campanha Dinheiro e gado No campo E um corpo Gordo pra banha Deus que abençoe A vida Do povo Lá da campanha Na campanha Se carneia Um porco Se dá um pedaço Pro vizinho Fim de semana Tem um arquermestre Um coxirão Um abraço Aos homens Do interior Do meu Brasil Não leve a mal Não é nada pessoal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho Venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Não leve a mal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho Venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Abre essa gaita Gaiteiro Que hoje eu tô parceiro E com o moça de dançar Hoje ainda é sexta-feira Eu tô bem louco Eu tenho uns troco pra gastar Ai que saudade Dos planos da fronteira Rotei acampamento Daqueles bailes Onde o gaiteiro Tocava o trancão Delivramento Não leve a mal Não é nada pessoal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho Venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Não leve a mal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho Venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Abre essa gaita Gaiteiro Que hoje eu tô parceiro E com o moça de dançar Hoje ainda é sexta-feira Eu tô bem louco Eu tenho uns troco pra gastar Toque uma marca Com sotaque pantaneiro Que seja bem fandangueira É bem assim No balanço do capim É o som da nossa vaneira Não leve a mal Não é nada pessoal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho E venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Não leve a mal Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Mas eu sou bagual Eu sou gaúcho E venho da lida Campeira Arriscando Lombudo E chupro E dando Laça Em bagaceira Abre essa gaita Gaiteiro Que hoje eu tô parceiro E com o moça de dançar Hoje ainda é sexta-feira Eu tô bem louco Eu tenho uns troco Pra gastar E a gurizada Arriscando Sai da sala Levantando A porvadeira Tem vez em quando O sapateiro E dá-lhe um grito Bota-lhe a para A maneira Bota-lhe a para A sabaneira Gaiteiro Que a gurizada É pandangueira E venho pra ouvir o som E aí, bonito Vamos subir a serra Acompanhada Sistema Farsul em Campo Está de volta Para atualizar Aqueles números Tão relevantes No agronegócio Acompanhe o quadro Farsul em Números No Rio Grande do Sul O agronegócio exportou 85,45% A mais No mês de outubro De acordo com Relatório de Comércio Exterior Do agronegócio Gaúcho Isso em comparação Com outubro Do ano passado O volume total De exportação Atingiu 1 milhão 652 mil toneladas E dessa vez O valor também Teve alta Que foi de 17,07% Totalizando Em 1 bilhão E 72 milhões De dólares O agronegócio Foi responsável Por 70,15% Das vendas No estado O complexo Soja Como sempre Apresentou A principal fatia Desta conta Atingindo Um valor De 442 milhões De dólares Incremento De 145% O volume O volume comercializado De soja Ultrapassou A marca De 1 milhão 170 mil toneladas 200% A mais Do que em outubro De 2014 Entre os principais Parceiros comerciais De exportação No Brasil Aparece em primeiro lugar A China Seguida do Vietnã Estados Unidos Coreia do Sul E outros países O relatório Completo Você encontra No site Porto Alegre Assumiu O compromisso De manter A zona rural Para a produção De alimentos Saudáveis Produtores Da capital Comemoraram A decisão Da prefeitura Em cerimônia Em uma propriedade Rural Na zona sul De Porto Alegre Representantes Do poder público E dos produtores Acompanharam A assinatura Do pacto Pela política Alimentar Urbana Fizemos essa discussão Apresentamos um projeto De lei E agora é lei A área rural De Porto Alegre Voltou a existir Além de manter A zona rural Livre de construções Imobiliárias A capital Agora deve estimular A produção De alimentos Saudáveis Nesta região Isso é o que Determina a Carta De Milão Um movimento Mundial Que defende A alimentação Sustentável E natural A área rural De Porto Alegre Possui 12 mil Hectares A poucos Quilômetros Do centro Urbano Destaque Para o cultivo De frutas E hortaliças Entre as entidades Presentes Estava o Sindicato Rural da capital Que incentiva Os pequenos E médios Proprietários Agrícolas Na produção De alimentos Orgânicos Gostaríamos Que ao longo Do tempo Porto Alegre Seja 100% Orgânico Evidentemente Sem obrigar Ninguém A fazer isso Mas conscientizando O produtor De que nós estamos Numa capital Nós precisamos Dar força Para o orgânico Para que nós tenhamos Um diferencial De outras cidades A Confederação A maioria Aqui no Rio Grande Do Sul Mas a raça Tem criadores Também em Santa Catarina No Paraná E ainda no Brasil Central A cada ano Se realizam Em torno De 50 mil Novos registros E o gado Ganha mais qualidade Na última semana Na sede Da Farsul A Associação Brasileira De Criadores De Erefor E Brafor Assinou Com a Confederação Nacional Da Agricultura E Pecuária Um acordo De cooperação Que viabiliza O funcionamento Dos protocolos De adesão Voluntária Carne certificada O programa Faz parte Da plataforma De gestão Agropecuária A Angus Teve o primeiro Trabalho Fez todo Abriu todo o caminho E com isso Nos oportunizou A estar assinando Agora A gente Bastante agradecido Reconhece bastante Esse trabalho Talvez Os saltos Para os grandes mercados Para novos acontecimentos Desde agosto Deste ano Estão em vigor As novas regras De rotulagem Para a denominação De raças bovinas Nas carnes brasileiras O objetivo É garantir Mais segurança E transparência Ao consumidor Esse acordo Também permite A ampliação E conquista De mercados Internacionais Com esses selos A ideia É que o mercado Entenda Que aquela carne É melhor Do que uma carne Que não tem o selo Com isso Ele tenha Uma remuneração O valor de venda Será maior Do que uma carne Que não tem o selo E o produtor Tem um percentual Acordado Com a associação De raça Naquela produção Daquela carne Retornando para ele Música As notícias Do agronegócio Ficam por aqui Continue na companhia De Ivanir Machado Que tem mais atrações Nesse final de semana Um programa muito especial Agora mais dois nomes Da nossa música gaúcha Expedito Abraão E o grupo Os Campeiro E depois Uma dupla Nativista jovem Germano Fogaça E Laurice Tudo isso Para vocês Aqui No Sistema Farsul Em Campo Percorrendo o Brasil lá fora Com meu canto Que é barca gaúcha Nesta sina Vou fazendo história Mas não perco A essência pura Os meus sonhos De mostrar ao mundo Os valores Do ninguém Amado Se o meu braço Tem vigor O toque Na garganta Tão abençoado A estrada A estrada longa Eu aguento O carinho Do povo É o que vale Se o peito Tem vida E talento O restante É só Deus Quem sabe A estrada longa Eu aguento O carinho Do povo É o que vale Se o peito Tem vibra E talento O restante É só Deus Quem sabe Tão abençoado Tão cria e a esperança Leva a música Leva a música A música aos corações Multidões Sorrindo e cantando Demonstrando Suas emoções Melodias Melodias De amor E paz Integrando Todas as nações Se o que canto Sai da minha alma Que se espalhe Por mil gerações A estrada longa Eu aguento Eu aguento O carinho Do povo É o que vale Se o peito Tem vibra E talento O restante É só Deus Quem sabe A estrada longa Eu aguento O carinho Do povo É o que vale Se o peito Tem vibra E talento O restante É só Deus Quem sabe O restante É só Deus Quem sabe O restante É só Deus Quem sabe O restante O restante É só Deus É o barulho É o barulho Do meu relho Num tranco Vem cambeira Eu vou cantando Como eu vou Essa é a nova marca Pra quem quer incomodar Com meu relho Trançado Vou vai se endireitar É uma tradição Aqui no sul do país Pra quem não respeita as prendas Olha o que o meu relho Olha o que o meu relho Diz Olha o que o meu relho Que alegria, gente, de poder estar no final de semana Mostrando a nossa música gaúcha para todo o Brasil Através do AgroCanal E também através da TV Pampa para o Rio Grande do Sul Mais três nomes aqui no nosso programa A presença do meu filho junto com a minha banda Os Novos Garotos E depois a presença do grande campeiro Paulo Fejó E para encerrar, ele, um grande nome também das missões O grande Chiru Missioneiro Eu vou botar, nega velha, para dormir A minha bobaixa preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar, nega velha, para dormir A minha bobaixa preta, meu palito, eu vou botar Eu vou saindo de fininha, eu vou sumir Pegar rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Era solteiro, me venha na farra, sempre atrás de um rabão de saia A mulherada me agradava e me beijava, não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Carreguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandono, por isso uma fugida às vezes eu tenho que dar Eu vou botar, nega velha, para dormir Eu vou botar, nega velha, para dormir Era solteiro, vivia na farra, sempre atrás de um rabão de saia Eu vou botar, nega velha, para dormir A minha bobaixa preta, meu palito, eu vou botar Eu vou saindo de fininha, eu vou sumir Pegar rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu vou saindo de fininha, eu vou sumir Pegar rumo do bailão com a mulherada, eu vou botar Eu vou botar, nega velha, para dormir A minha bobaixa preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar, nega velha, para dormir A minha bobaixa preta, meu palito, eu vou botar Eu vou saindo de fininha, eu vou sumir Pegar rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu vou saindo de fininha, eu vou sumir Pegar rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu sou outro queixo duro, acosteado de mangueira Padreirão cheio de cesto, defugador de porteira Sou meio cru e desconfiado, com desanome arrocida Só por folia que conto, e saio transando crina E pra curar o bichareto, assim se jogou tronqueira De um frasco de criolim, no palco das carroneiras Eis-me estampa, baguala, solulete e criolim Se as poças refugam o cheiro, foi Deus que me fez assim Nem as moças que eu não aguento, gente Para as moças com o pai O uso maitana tapeado, e o barbicacho de alonga Se larga a boca do moro, esbarro bem no mais tronca E quando se comece com o sol, na direção do barcedor Me gusta ver um piato, forçando a ponta dos dedos E pra curar o bichareto, acerticho no tronqueira Uso um frasco de criolim, no palco das carroneiras Eis-me estampa, baguala, solulete e criolim Se as poças refugam o cheiro, foi Deus que me fez assim Mas pra curar o bichareto, acerticho no tronqueira Uso um frasco de criolim, no palco das carroneiras Mesmo em estampa, baguala, solte e brate e criolim Se as poças refugam o cheiro, foi Deus que me fez assim Talo mais um medo, tá louco de bom Que a coisa nunca teve, do jeito que tá Se dá pra ir levando, no modo regular Total bem bom, não vai ficar Se ainda sermos dono, do nosso nariz Da solta a paz de Deus, que é nosso criador Se tem o que comer e o roxo pra morar Com a cama pra deitar, pra dormir e fazer amor Talo mais um medo, tá louco de bom Que a coisa nunca teve, do jeito que tá Se dá pra ir levando, no modo regular Total bem bom, não vai ficar Talo mais um medo, tá louco de bom Que a coisa nunca teve, do jeito que tá Se dá pra ir levando, no modo regular Total bem bom, não vai ficar Se ainda sermos dono, do nosso nariz Nas suas tapas de Deus, que é nosso criador Se tem o que comer e o roxo pra morar Com a cama pra deitar, pra dormir e fazer amor Talo mais um medo, tá louco de bom Que a coisa nunca teve, do jeito que tá Se dá pra ir levando, no modo regular Total bem bom, não vai ficar Se ainda sermos dono, do nosso nariz Se ainda sermos dono, não vai ficar Quem tá na agricultura, que vão de mala piora E deixa governo, e é sempre o mesmo governo Que vão levar um povo, já dá pra imaginar O choro que vai dar, pelo tamanho do pé Tchau 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 Tchau